E já está rolando no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado a Festa da Primavera, promovida em parceria com a BQM. Doze entidades participam do evento. O dinheiro arrecadado com a venda dos produtos será revertido para as organizações. E vai rolar a festa, a Festa da Solidariedade. Na BQM, a estrela pode até ser o cavalo quarto de milha, mas também tem espaço para outras estrelas nessa constelação. A Festa da Primavera dá as boas-vindas com um arco de flores para promover as entidades assistenciais do município. Além da pessoa vir aqui, passar uma noite agradável, num ambiente bonito, porque aqui é tudo muito bonito, e também ela está ajudando imensamente as entidades. É a segunda vez que o Fundo Social de Solidariedade de Arasatuba marca presença na BQM. Cada edição traz um tema diferente, mas com um único objetivo, ajudar quem precisa. Esse, na verdade, é o tema mais bonito dessa festa. E neste espaço da solidariedade, doze instituições marcaram presença. E para cada uma delas tem uma barraca específica. Aqui vai dar para reunir todos os voluntários. O que vai ter aqui? Vai ter diversão, vai ter atividade para criançada, o pessoal aqui vai vender cachorro quente, algodão doce, vai ter até sorvete para acalmar esse calorão, e também vai ter chocolate doce. Tudo isso regado com muito carinho, não é não? Por exemplo, a instituição Mãos que Aquecem também regam. E vai rolar a festa, a festa da solidariedade. Na BQM, a estrela pode até ser o cavalo quarto de milha, mas também tem espaço para outras estrelas nessa constelação. A festa da primavera dá as boas-vindas com um arco de flores para promover as entidades assistenciais do município. Além da pessoa vir aqui, passar uma noite agradável, num ambiente bonito, porque aqui é tudo muito bonito, e também ela está ajudando imensamente as entidades. É a segunda vez que o Fundo Social de Solidariedade de Arasatuba marca presença na BQM. Cada edição traz um tema diferente, mas com um único objetivo, ajudar quem precisa. Esse, na verdade, é o tema mais bonito dessa festa. E neste espaço da solidariedade, 12 instituições marcaram presença. E para cada uma delas tem uma barraca específica. Aqui vai dar para reunir todos os voluntários. E o que vai ter aqui? Vai ter diversão, vai ter atividade para criançada, o pessoal aqui vai vender cachorro quente, algodão doce, vai ter até sorvete para acalmar esse calorão, e também vai ter chocolate doce. Tudo isso regado com muito carinho, não é não? Por exemplo, a instituição Mãos que Aquecem também regam. Isso, com amor. Um pouquinho de água para as flores ficarem sempre bonitas. É assim também que funciona o trabalho desenvolvido pelas entidades. O projeto da Mãos que Aquecem, que veio pela primeira vez, reúne voluntárias que fazem crochê e mantas e entregam para outras instituições. Mas na festa da primavera, o que vão vender são doces. Essa junção de boação é muito gratificante, porque todo mundo trabalha em pró aos necessitados. Então, é muito legal você ver que as pessoas estão tirando do que elas poderiam ganhar para favorecer o próximo, que não tem jeito, né? O próximo, o necessitado realmente é necessitado, ele não tem nada. Então, o doce, o espetinho, churros, pastel, cachorro quente, tudo isso você vai encontrar na festa da primavera. A gente pensou em uma área que fosse de fácil acesso, um espaço amplo no qual a gente consegue colocar todas as instituições de forma que elas são vistas, com grande visibilidade. E a gente tem certeza que vai ser um sucesso. O 40º Potro do Futuro vai até domingo e até o último dia o público vai poder conferir uma programação atrativa e vibrante. Tudo isso você encontra no recinto de exposições e a entrada é de graça. Bom, as atividades da festa da primavera seguem até por volta aí das 11 horas da noite.